Música Olá meus amores, sejam bem vindos a mais um vlog aqui do canal, gente Vamos de vlog hoje, vamos sim senhor Hoje vamos dar continuidade a nossa coleção, né Que é a coleção desses tapetinhos aqui maravilhosos Que eu estou fazendo com os tons terrosos, né Olha aqui que coisa mais linda Se você perdeu, eu fiz o vlog de cada peça Cada joguinho desse daqui, tá Tá aí pra vocês no canal o vlog Só dá uma olhadinha aí no canal que você encontra Hoje eu vou trabalhar com essa cor aqui que é o Mostarda Tava morrendo de rir de vocês de um comentário Dos comentários de um vídeo que eu fiz Que apareceu assim, era um goiaba E eu falei assim Gente, esse aqui é o abacate Porque, gente, vou explicar pra vocês Quem não me segue lá no Instagram, eu não sei bem de nada, né Gente, aqui em casa tinha tanta, tanta, tanta abacate Que eu tinha que comer todos os abacates que estavam na geladeira Porque só eu que como, meu esposo não come Eu ganhei, eu não gosto de estragar as coisas E aí ficou na minha cabeça o abacate Eu só troquei de fruta, tá Mas tudo bem Hoje tá falando certo Esse aqui é o Mostarda, tá bom Esse é o Mostarda número 6 Eu vou fazer um joguinho desse também Pra dar continuidade ao nosso jogo lindo e maravilhoso Que estamos fazendo Que é de tapetes super econômicos, tá Então chega de enrolação Já vou pedindo pra você deixar o like Pra incentivar a sua amiga aqui que grava vídeos pra vocês E também se inscrever no canal se você ainda não é inscrito Mas chega de enrolar, né Vamos lá pro vídeo Gente, olha essa cor Eu estou apaixonada Pena que na câmera Ela parece mais um amarelo Mais puxado com amarelo, gente Mas aqui pessoalmente Nossa, tá bem diferente a cor Tá muito linda Muito linda mesmo Assim, parecendo até que é mais brilhosa, sabe Eu gostei Gente, vocês que estão entrando novo aí no canal Todo mundo que entra novo aqui fala a mesma coisa Jaque Seu ponto tá do lado avesso Ou seu tapete tá do lado avesso Gente, o meu ponto é diferente E esse é o meu lado certo E o outro é o meu lado avesso Vocês falam assim que esse daqui é o certo Por que que eu não viro então? Porque eu não acho bonito Entendeu? Eu não acho bonito As minhas clientes Elas não reclamam Nunca Nunca Gente, tem três anos que eu trabalho com crochê profissionalmente E nunca, nunca, nunca Ninguém reclamou dos meus pontos Até porque, gente Aqui entre nós Quem compra crochê Não faz crochê Então, por mais que o ponto Ou que ela faça o crochê Ela valoriza Por mais que o ponto seja diferente Não tem problema Imagina Imagina, ó Às vezes Esse pode ser o meu ponto Tem várias meninas aí no canal Se identificaram comigo Porque tem um ponto igual É Esse é o ponto alto Às vezes eu posso fazer o ponto baixo A cliente não vai ver diferença Nenhuma E não é passando ninguém pra trás não, viu? Esse foi o ponto que eu aprendi a fazer Ai, Jaque Por que que você, então Não vai lá e tenta fazer o ponto certinho Gente, pra mim Não existe ponto certo E não existe ponto errado Existe o seu ponto Tá bom? E as suas clientes Se as suas clientes gostam do seu trabalho assim Ok E bola pra frente Tá, gente? Então é isso Eu já expliquei vários vídeos Só que tá chegando muita gente nova Graças a Deus Nós estamos com mais de 88 mil inscritos É Eu gosto de chamar vocês de amigas, né? Tenho mais de 88 mil amigas e amigos aí, gente Então eu tô muito feliz Vamos divulgando no meu canal Vamos compartilhando meus vídeos de dicas Meus vídeos de vlog Pra as amigas Pra gente chegar logo em 100 mil Porque eu quero fazer uma festa, gente Tô louca pra chegar em 100 mil Pra gente fazer uma festa Então me ajudem aí também E eu já fiz aqui, ó Uma, duas, três, quatro, cinco carreiras É bem rapidinho Aí eu vou fazer até a décima segunda carreira E chego mostrando aqui pra vocês Tá? Esse é meu primeiro tapete Ó, pessoal Terminei, então, as 12 carreiras Agora já vou pra parte do bico Viu? Como que é bem rápido Gente, um dia vocês conseguem fazer, sim É Um Um parzinho desse, tá? Pronto Já comecei o próximo Deixa eu contar de novo Um, dois, três, quatro, cinco, seis Tá? Certo E aí, gente Agora é só finalizar esse Né? E já vai estar pronto O nosso parzinho Super rápido de fazer Eu acho que ele é Acho que é o último Acho que é o último Dessa cor Aqui, tá bom? Dessas cores mais Terrosas E aí, eu já vou Pra um próximo Próximas cores Eu ainda não vou falar pra vocês Se vai ser o mesmo tapete Se não vai ser Tá? Vocês vão me acompanhar Aqui no vlog E antes de finalizar Então, o nosso vlog Eu vou mostrar pra vocês Um canal Bem legal Que é o canal Lu Alves Resenha Crochê Decoração Lá nesse canal Ela posta vlogs Passo a passo E muitas dicas legais E uma dessas dicas Que tá chamando Bastante atenção É esse vídeo dela aqui, ó Fretes grátis Ganhei brinde Segunda compra Na Shopee Comprinha de barbante Online Então, várias meninas Entram em contato comigo Perguntando Onde é um lugar seguro Pra comprar Barbantes E tal Então, olha A dica legal Então, dela aqui, ó Que é lá na Shopee Porque, gente Lá tem barbantes Do jeito que você quiser Da marca que você quiser E o melhor ainda Vocês conseguem Frete grátis Então, nesse vídeo aqui Ela tá mostrando Os barbantes Que ela comprou Tudo bem certinho Pra vocês Que tem dúvida aí De como comprar Na Shopee Como que vem As coisas lá Da Shopee Tá? Então, eu vou deixar Na descrição do meu vídeo O link Desse vídeo aqui Terminando o meu vídeo Você vai lá Clica em cima E vai diretamente Pro canal Da Lu Tá bom? Então, não esquece De colocar Nossa hashtag Vinda Jaque Quando você estiver lá Pra ela ver Que o vídeo dela Passou por aqui Tá bom? Então, eu vou esperar você lá Tchau Tchau Olha essa lindeza Gente Esse tapetinho Fica lindo Lindo em cor única Estou apaixonada Nessa cor Muito linda mesmo Muito bonita mesmo Né? Como vocês viram aqui Já terminei O segundo tapete Ficou bem bonito Gente Eu tô amando 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 Esse modelo aqui E o legal Você também Pode fazer aplicações Que ele muda totalmente Ele fica totalmente diferente Se você também Fizer Cores diferentes Exemplo Ah, eu fiz Aí na sua cidade Vende cru Se vender bastante cru Aí você faz Ele todo cru E as beiradinhas Assim com mostarda Ou aqui no meio Mostarda E aqui mostarda E aqui cru Ou se não Só uma linhazinha De cru Aqui Coloca flor Fica muito lindo Fica muito lindo gente Esse modelo Tá? Lembrando que tá na descrição Do vídeo Passo a passo Tá? Todos os vídeos Que eu faço aqui De vlog Tem passo a passo Na descrição Do vídeo E ficou a coisa mais lindérrima Desse planeta Eu vou medir Eu vou medir Pra vocês terem A noção Do tamanho Que ele ficou Medindo Tá? Então Eles ficaram Medindo Sessenta e dois Por trinta e sete De largura Tá bom? Claro gente Igual eu sempre falo Em todos os meus vlogs Vai dar diferença Do tamanho É... Em todos os tapetes Que você fizer Não vai ficar Sessenta Redondinho Sempre vai dar Aquela diferença Por conta De que cada fio É um fio gente Cada fio É... É um pouquinho Mais grosso Por mais que seja O mesmo número Número seis Apesar que seja O mesmo número O mesmo barbante Vai ter diferença Sim Tá bom? Olha que delicadeza Estou super Hiper mega Apaixonada Eu vou pesar Também Pra vocês terem A noção Do quanto Os dois Ficaram pesando Tá bom? Então Eles ficaram Ó Coloquei Os dois juntos Aqui Eles ficaram Pesando 428 gramas Então É super econômico Né gente? Com 428 gramas Você fazer Um joguinho É um joguinho não Né? Um parzinho De tapete Pra vender Aí E certeza Que vocês Devem aí Estar super Curiosas E curiosos Pra saber Por quanto Que eu vou Que eu vou Vender Esse joguinho Né? Porque vocês Gostam De saber O meu preço Pra se basear Também Né gente? E aí Nos meus cálculos Ele ficou Então Por 64 reais Tá? O conjuntinho Ele Gente Ele é um tamanho médio Tem o tamanho pequeno O médio E o grande Eu considero Médio 60 62 65 E a partir De 70 Pra lá Eu falo Que é grande Tá bom? Pra vocês terem Uma noção Aí também E ele é super Econômico E vai vender Bastante Aí Várias meninas Já falaram Nos vlogs Que já conseguiram Vender bastante Esse modelinho Tá bom? Então gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Do vlog Espero muito Mesmo Ter ajudado Vocês Com É... Com dicas De cores Com Ânimo Né gente? Pra trabalhar Todos os dias Nessa pandemia Não está fácil Muitas pessoas Se perdendo Outras pessoas Né? E aí a gente Busca refúgio Também No artesanato Várias pessoas Estão entrando Aqui no nosso canal Buscando o refúgio Pro coração Delas aliviarem Né? Por essa dor Imensa Que tá De tanta gente Que está falecendo Por conta Dessa pandemia Mas Deus cuida Do nosso coração Então ó Um beijo Pra vocês Não esquece De se inscrever Pra receber Todos os meus vídeos Pra ver Todos os meus vídeos Curtir Pra que Quando você É... Não assistir Algum vídeo Apareça aí Pra você também Porque quando você Curte o Youtube Te manda mais vídeos Que você ainda não assistiu E compartilha Com as amigas Pra as amigas Verem que realmente Esse tapetinho aqui É econômico Tá? Então um beijo No coração de vocês E até o próximo vídeo